Com o tempo no sul de Minas, na região. Rafael. Vamos lá, Demir. Olha, a gente está vendo hoje uma quarta-feira bastante quente, viu? Aí na sua tela a gente mostrou, vai entrar imagens ao vivo do centro de Varginha. Aí sim, 11 horas e 37 minutos. A quarta-feira começou com poucas nuvens no céu, como a gente está vendo lá no fundo, mas ao longo do dia mais nuvens vão se formar. E existe a probabilidade de chuvas em pontos isolados. Mesmo com essa probabilidade, Demir, os termômetros vão chegar aos 29 graus. Tem calorão batendo na porta, viu? Durante a madrugada as mínimas foram de 15 graus. Para amanhã as temperaturas vão despencar mais um pouquinho. Ontem chegou aos 32 graus, hoje aos 29. E amanhã, segundo a IMET, os termômetros vão chegar aos 24 graus. Portanto, menos calor. E amanhã, quinta-feira, não tem probabilidade de chuva. Não deve chover aqui na nossa região. Nem amanhã e nem sexta. Na sexta, volta a fazer o calorão, 28 graus. A chuva, Demir, pode aparecer no sábado, novamente em pontos isolados. E os termômetros continuam na casa dos 29 graus. Durante as madrugadas, aquele frio não vai vir mais não, viu? Mínimas de 14, 15 graus. Então, noites um pouco menos frias, dias com nuvens e mais calorão, viu, Demir? Você vai vendo aí como é que ficou o tempo. O Rafael passando as informações. A Janaína está assistindo o Alterosa Alert. Está com frio.